Inflação fica em 0,7% em abril, é a menor taxa do ano. Estudo mostra que o Brasil está mais preparado para receber turistas. Veja também, nos 70 anos do dia da vitória, é relembrada a luta na Segunda Guerra Mundial. Nossos pracinhas ajudaram a plantar as sementes de um mundo mais livre e democrático. E mais, amanhã é dia de mobilização da campanha contra a gripe. A meta é imunizar quase 40 milhões de pessoas. E ainda nesta edição. Novas instalações do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem já estão prontas. Agora a unidade aguarda certificação internacional para iniciar os testes com os atletas, que vão disputar os Jogos Olímpicos e Parolímpicos no Rio. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A inflação calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 0,71% em abril. É a menor taxa do ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o maior fator para a desaceleração da inflação em abril foi a energia elétrica, que subiu 1,31% no mês depois da alta de 22% em março, quando ocorreram revisões nos preços das tarifas elétricas. Tecnologia de ponta para garantir que os Jogos Olímpicos e Parolímpicos no Rio estejam livres da dopagem esportiva, que é o uso por atletas de substâncias ilegais para melhorar o rendimento. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi equipada com máquinas e procedimentos de ponta que fazem do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem um dos mais modernos do mundo. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem existe desde 1989 e foi o primeiro da América Latina e Caribe a receber credenciamento internacional para fazer testes de dopagem. Desde agosto de 2014, recebeu novas instalações, equipamentos e profissionais. Um investimento dos Ministérios do Esporte e da Educação, que soma mais de 180 milhões de reais. Este é o coração do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que vai funcionar 24 horas por dia durante os Jogos Olímpicos e Parolímpicos de 2016. A estimativa é que sejam analisadas cerca de 5 mil amostras de sangue e urina dos atletas que vão participar das competições. As pessoas tendem a imaginar, com razão, quando ouvem falar sobre dopagem, que dopagem é uma questão sobre drogas, drogas, drogas terríveis, perigosas. Dopagem é sobre ética, a questão da dopagem é uma questão ética. Um atleta, ou um esquema, ou um processo de dopagem, frauda uma competição esportiva, engana os atletas que estavam apenas com o seu talento, o seu treinamento, sua garra e sua torcida, e frauda os torcedores, os seus esportes. O ministro do Esporte, George Hilton, visitou o laboratório nesta sexta-feira, junto com o secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Entre as substâncias ilegais mais utilizadas por atletas estão os anabolizantes e hormônios, que aumentam a potência muscular. Hoje, são 32 laboratórios no mundo, com certificação da Agência Mundial Antidopagem, autorizados a fazerem os testes. Depois das novas instalações, agora o Laboratório Brasileiro aguarda a certificação internacional, que deve sair no dia 13 de maio. Será o único da América do Sul a receber o título. Com isso, o controle de dopagem poderá acontecer de maneira regular aqui no Brasil, e não só durante as competições. A gente amadureceu, o Brasil tem condições hoje de sediar grandes eventos, e a política de controle de dopagem, ela não poderia ficar de fora. Eu acho que a gente amadurece de uma maneira linear, eu acho que de forma transversal a gente começa a ter um país onde o esporte é mais do que uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, tem que ser um direito e tem que ser acessível a todo mundo. Foram definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária os critérios para a importação de produto à base de canabidiol. A importação da substância poderá ocorrer somente com a prescrição médica para tratamento de saúde, e por uma unidade ligada à área de saúde pública, operadora de plano de saúde ou entidade que represente os pacientes. Mas atenção para isso, é necessário que o paciente esteja cadastrado no site da Anvisa. O cadastro é válido por um ano, podendo ser renovado após a apresentação de novo laudo e prescrição médica. Mais informações no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E por falar em saúde, amanhã é o dia de mobilização da campanha de vacinação contra a gripe. Ao vivo a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Qual é a meta de vacinação do Ministério da Saúde? Boa noite, Aline. O Ministério da Saúde quer imunizar quase 40 milhões de pessoas até o dia 22 de maio. E o público-alvo da campanha é o chamado grupo prioritário. São as pessoas que têm mais risco de desenvolver complicações com a doença, como gestantes, crianças pequenas, idosos e povos indígenas. Vamos assistir agora uma peça da campanha que fala sobre isso. Filha, um presente para você. Contra a gripe, seu escudo é a vacinação. E aí? E aí? Pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e doentes crônicos devem ir até um posto de vacinação de 4 a 22 de maio para se vacinarem contra a gripe. Não fique de fora. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a ideia é garantir a proteção contra a gripe nessa população antes do início do inverno, já que o período de maior circulação da doença é entre o fim de maio e agosto. É importante lembrar também, Aline, que quem vai receber a dose da vacina deve levar o cartão de vacinação e um documento de identificação. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações ao vivo. Hoje é o dia em que se comemora em todo o mundo os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma cerimônia para lembrar a data. 21 tiros de canhão marcaram o início da comemoração em Brasília dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A tropa desfilou em continência à presidenta Dilma Rousseff e em homenagem aos ex-combatentes convidados para a cerimônia no Palácio do Planalto. A presidenta cumprimentou e entregou medalhas aos pracinhas, que receberam emocionados o reconhecimento do governo federal. Um deles, o major João Rodrigues Firo, de 92 anos, participou do primeiro grupo de aviação de caça enviado à Itália. Eu acho que tive uma vitória total. Sofrimos muito realmente, mas valeu a pena, viu? Experiência que ganhamos, eu com 19 anos eu tinha experiência de guerra, né? Vim para o Brasil de volta com 21 anos, uma experiência lá em cima, no céu. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que os valores de hoje continuam os mesmos pelos quais os pracinhas lutaram, com a busca permanente de um mundo regido por normas e instituições democráticas, onde prevaleça a tolerância. Ela destacou a coragem dos 25 mil militares brasileiros que ajudaram a colocar um ponto final na guerra. Ao lutarem contra a intolerância, a opressão, a discriminação, a violência que recaía sobre pessoas inocentes por parte do eixo, nossos pracinhas ajudaram a plantar as sementes de um mundo mais livre e democrático. A Segunda Guerra Mundial foi entre 1939 e 1945. Nesse período, 70 milhões de pessoas morreram e pela primeira vez foi usado um artefato nuclear. Vamos conhecer um pouco mais da história na reportagem de Carolina Becker. 1944, o jovem dentista Rosenthal, então com 23 anos, foi voluntário para lutar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha o desejo de ajudar na luta contra o nazismo. Foram vários dias em um navio e sete meses em um acampamento na Itália. A travessia levaram 14 dias. Quando cheguei no porto de Nápio, vi muitos navios ali perto do porto, mais ou menos bombardeados. E lá fomos para o nosso acampamento na cidade de Stafford. Frio, doenças, companheiros que eram perdidos na guerra e também amizades que se construíam em momentos improváveis. Lembranças de quem protagonizou momentos históricos. Nós estávamos na cidade de Stafford, que era um acampamento. Começamos com 5.500 homens e acabamos com 2.000 e pouco. O tenente Rosenthal hoje tem 94 anos. Ele foi do último escalão da Força Expedicionária Brasileira que foi para a Itália na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. 70 milhões de pessoas morreram. O Brasil declarou guerra aos países do chamado eixo, Alemanha, Japão e Itália, em 1942, depois que navios brasileiros foram atacados pelos alemães. Além do Brasil, entre os países aliados, vencedores da guerra, estavam Estados Unidos, França, China e União Soviética. Com o rompimento das relações comerciais do Brasil com os países do eixo, devido ao ataque dos japoneses aos americanos, em Pearl Harbor, em 1941, os navios mercantes brasileiros passaram a ser alvos dos submarinos alemães. E tiveram vários navios afundados e chegaram cerca de 1.500 brasileiros mortos por submarinos alemães. Enfrentaram o frio intenso e os alemães, que tinham muita experiência em campo. Tudo isso, na época, levantou dúvidas sobre a capacidade dos pracinhas brasileiros. E foi assim que surgiu o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Isso surgiu na época que havia uma brincadeira, que o pessoal dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para uma guerra. E o Brasil foi para a guerra, então a cobra fumou. Lutar contra regimes totalitários e opressores, ajudar a garantir a liberdade no Brasil e no mundo. Para o ministro da Defesa, Jacques Wagner, esses são os legados da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Essa vitória foi definitiva para que efetivamente a liberdade, a democracia e a justiça pudessem imperar no mundo. Nós conseguimos derrotar uma proposta absurda, autoritária, que pregava uma população superior, uma classe superior em relação a todos os demais, que era a pregação do nazi fascismo. O controle de pragas nas lavouras é necessário para evitar o aparecimento de doenças que matam as plantações. No plano de defesa agropecuária lançado essa semana, foram definidas ações para aumentar esse controle. O objetivo é proteger a produção agropecuária brasileira, que é responsável por 22% de tudo aquilo que é produzido no país. Na fazenda do Valdeci se planta de tudo. Tem alface, alho poró, tomate, giló e não para por aí. Valdeci também produz uvas. Onde tira o meu sustento, né? Aí tem que ter muito orgulho do que a gente faz. Mas para que a produção do seu Valdeci se desenvolva, ele precisa tomar uma série de cuidados. Um deles é fazer o controle das pragas que podem atacar a plantação. Um trabalho que é realizado não só aqui na área rural, mas também aqui nos laboratórios da Embrapa, onde os pesquisadores estudam como essas pragas se desenvolvem e qual é a melhor maneira de combatê-las. Nesses laboratórios são feitas pesquisas para encontrar formas naturais de combater as pragas encontradas no campo para os mais diversos tipos de plantações. É o caso, por exemplo, dessas minúsculas larvas de vespa. Elas podem ajudar a combater a reprodução de percevejos, uma praga encontrada em plantações de soja. Basicamente o que a gente busca? Inimigos naturais, aí nós estamos incluindo parasitas, predadores, doenças, bactérias, fungos, vírus, que possam ser usados para controlar as pragas no lugar de inseticidas, por exemplo. O controle de pragas é um dos itens abordados no Plano de Defesa Agropecuária, lançado nesta semana pelo governo federal. Entre os programas que vão receber apoio no Plano estão o Programa Nacional de Mosca das Frutas, o Programa de Controle do Bicudo do Algodoeiro e o Programa de Controle de Pragas em Citrus. O plano está reforçando medidas que o governo federal já tinha. Ele está unificando as medidas do governo federal com os governos estaduais. E ele está propondo medidas de contenção, de alerta, então é super importante. A preocupação do governo em manter a qualidade de produção agropecuária é explicada em números. Essa atividade sozinha é responsável por 22% do PIB do país. Mais de 30% de tudo que o Brasil exporta vem do setor agropecuário. São quase 5 milhões e meio de propriedades rurais espalhadas em todo o território nacional. Mais informações sobre o Plano de Defesa Agropecuária você encontra na página do Ministério da Agricultura na internet. O investimento em infraestrutura nos estados do Nordeste foi tema de reunião realizada hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os governadores da região e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O ministro afirmou que mesmo com os ajustes feitos na economia do país, está sendo construída uma estratégia para desenvolver o Nordeste com geração de empregos. A gente agora está desenhando junto uma nova estratégia, uma estratégia compatível com equilíbrio fiscal, mas que vai gerar mais empregos, atração de novas empresas aqui para o Nordeste, em que tem tantas oportunidades, inclusive na infraestrutura, portos, aeroportos, terminais, na energia. Então, esse foi um dos aspectos da nossa discussão, levantar essas possibilidades de infraestrutura, de investimento de base para o Nordeste e como a gente pode organizar uma política, uma política regional para isso. Jovens negros têm duas vezes e meia mais chances de morrer do que os jovens brancos. Foi o que constatou uma pesquisa que avalia o índice de violência e desigualdade racial entre os jovens de todo o país. Hoje, a NBR vai mostrar quais são as políticas públicas do governo federal para reverter essas desigualdades. Daniele, há dois anos, perdeu o irmão negro vítima de homicídio. Ele havia se envolvido com o crime e as drogas. Daniele agora participa de um projeto voltado aos jovens de Ceilândia, comunidade carente do Distrito Federal. Ela trabalha como terapeuta em um projeto que busca dar oportunidades de acesso à cultura e educação para os jovens. Não só com a juventude negra, mas com a juventude periférica, na qual eu pertenço também. E eu vi a motivação de fazer, de pensar, de vou fazer por eles o que alguém podia ter feito para o meu irmão, ou eu podia se eu tivesse o conhecimento que hoje eu tenho, e vou fazer por outros como se eu estivesse fazendo por ele. Os jovens que se inscrevem aqui em qualquer oficina, que nós temos hoje, oficina de fotografia, audiovisual, diversas oficinas, eles passam por uma relação de conhecimento, onde a gente tenta fazer com que eles, dessa reação de conhecimento, dessa atitude de conhecimento que nós passamos para eles, eles possam ter atitudes saudáveis e também praticar ações e atos saudáveis, eles serem os multiplicadores aí dessa tecnologia social também. O relatório que avalia o índice de desigualdade e violência entre os jovens, mostra que a cor da pele está diretamente relacionada à exposição à violência. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a taxa de mortalidade de um jovem negro é seis vezes maior do que a de um jovem branco. O Plano Juventude Viva foi criado em 2011 para tentar reverter dados como esses. O Plano Juventude Viva é a articulação de diversos ministérios para o desenvolvimento de ações nos territórios onde há o maior índice de letalidade contra a juventude negra. O governo federal, desde 2011, tem reconhecido a gravidade desse problema e a urgência do seu enfrentamento e por isso tem desenvolvido medidas em cooperação com diferentes ministérios, municípios e com a sociedade civil para superar esse problema. E em 2015, o governo federal prepara novas ações de prevenção. A PEC da Segurança Pública atribuindo ao governo federal responsabilidades que hoje são dos estados e não da União e também um grande pacto pela redução dos homicídios que vai pressupor também uma focalização de investimentos no governo federal em cidades onde esses indicadores estão mais graves. No Dia Nacional do Turismo, uma pesquisa revela que o Brasil está mais preparado para receber turistas. A expectativa é que durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, o setor cresça ainda mais. O Brasil é um destino diversificado para turistas brasileiros e estrangeiros que podem optar numa visita ao país para conhecer melhor o campo, a praia ou florestas ou ainda visitar cidades para realizar negócios, participar de feiras e eventos e até de cerimônias religiosas. Tudo isso fortalece a economia do país e o setor movimenta 3,7% do PIB, o produto interno brasileiro, que é o conjunto de riquezas produzidas pelo país num período, segundo dados do Ministério do Turismo. Um hotel como esse, por exemplo, que tem cerca de 330 quartos, com uma taxa de ocupação média de mais de 40%, precisa de muitos funcionários para oferecer um atendimento de qualidade aos clientes. Só que são cerca de 75 funcionários em várias áreas, na recepção, na limpeza, segurança, cozinha ou no setor administrativo. Mas além de gerar várias oportunidades aqui no hotel, o turismo demanda uma série de outros serviços, o que acaba movimentando a economia da cidade. A gente tem funcionários de todos os níveis, desde o pessoal de serviços gerais, que mexem com a limpeza, camareira, até técnicos especializados em manutenção, no caso são engenheiros. Então a gama de trabalho é muito grande. A lista das atividades econômicas envolvidas com o turismo é grande. Empresas aéreas e rodoviárias, agências que vendem pacotes, transporte, táxis, aluguel de carros, lavanderia, bares e restaurantes. Há ainda outras formas de explorar o turismo. Essa empresária usou da criatividade para transformar as características da capital federal numa oportunidade de negócios. Nós somos uma loja que vende souvenirs de Brasília. Então nós temos vários produtos, desde canecas, tigelas, porta-copos, artigos de viagem. E a ideia surgiu porque eu e meu marido achávamos que Brasília ainda não tinha souvenirs, produtos que retratassem um lado, que é o lado modernista, da cidade planejada, que tivesse elementos da arquitetura, do urbanismo. Então foi daí que surgiu a ideia. O setor de turismo responde por mais de 3 milhões de empregos diretos. No ano passado, de Copa do Mundo, foram 206 milhões de viagens nacionais, um recorde. 6 milhões de visitantes estrangeiros vieram ao país. E os investimentos no setor fizeram o Brasil avançar, de 2013 para 2014, 23 posições no ranking de competitividade do turismo, chegando à 28ª posição entre 140 países. Hoje o Brasil é o primeiro colocado na América Latina, segundo o Fórum Econômico Mundial. E um estudo do Ministério do Turismo aponta que a maioria dos brasileiros tem intenção de fazer uma viagem. E na hora de escolher o destino, a preferência nacional é a região nordeste. Eu iria para Maracogi por conta da beleza natural de lá, das praias, da questão turística mesmo, dos risotes. Lá seria um ótimo lugar para poder fazer uma viagem. Fernando Noronha, pelas belezas e curiosidades que eu não conheço lá. E sou pernambucano e não conheço Fernando Noronha. E o turista tem várias oportunidades. Além dos feriados, como Carnaval, Semana Santa, Natal e Ano Novo, esse ano são seis datas combinadas com finais de semana, que devem gerar 18 bilhões a mais para a economia este ano. O Brasil hoje é a sétima potência econômica do turismo no mundo. O Brasil participa no turismo, o turismo participa no país com 4% aproximadamente do PIB nacional. Gera, como em 2014, mais de 3 milhões de empregos. Olha a importância do turismo hoje e o que ele pode crescer ainda mais. E o Dia Nacional do Turismo de 2015 é também o dia em que faltam 454 dias para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Para o ministro do Turismo, essa é a próxima grande oportunidade para o setor crescer ainda mais. O turista é muito exigente. Quando ele vem, ele quer qualidade, ele quer segurança, ele quer prestação de serviço. E nós temos tudo para oferecer. Um país que é, pelo seu litoral, pelo seu clima, pela sua beleza natural, tem tudo para fazer deste país, volta a dizer, do turismo, uma importante agenda econômica e social, como é a França, como é a Espanha. Tem muito para crescer o Brasil, sobretudo nesse momento. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti